Não confunda dieta enteral de dieta parenteral. Você que é técnico de enfermagem, enfermeiro ou qualquer outro profissional da área da saúde e vai ingressar no meio hospitalar ou até mesmo na área de home care, você precisa entender a diferença, os cuidados, enfim. Então, nesse vídeo vai ser um compilado de várias informações a respeito desses dois tipos ou classificações, assim como você queira entender, de dieta, que é muito utilizada no dia a dia dos pacientes hospitalizados, seja em domicílio, seja em ambiente hospitalar, enfim. Então, bora lá para o vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal com engajamento e com a entrega desse vídeo para mais colegas aí. Pois é, então vamos lá. Quando a gente fala de dieta, dieta é alimentação. Então você almoça, seu almoço é uma dieta, não sei o que você almoçou, não sei o que você come, mas aquele ali é uma dieta. O que a gente tem que entender? O ser humano, ele é igual. Você que está me vendo o vídeo aqui agora, seja aluno, seja profissional de saúde, você é igual a um paciente no que tange o seu corpo. Você precisa se alimentar em 24 horas em alguns períodos. Ou o paciente está hospitalizado, tratando de alguma doença, ou foi para fazer algum procedimento, ele também precisa de uma dieta. Então o que a gente precisa lembrar? Que o nosso corpo, ele é uma máquina. E uma máquina precisa de combustível. Então o alimento, ele é o combustível. O que a gente precisa entender agora é o seguinte, a dieta para o paciente, ela não pode ser igual a nossa, porque existem outros fatores. que definem o tipo de dieta. E é sobre isso que eu quero deixar claro. Então entenda, todo mundo precisa se alimentar. Essa é a regra, tá? O paciente está hospitalizado, ele precisa se alimentar? Ele precisa. Por quê? Porque mesmo que o soro fisiológico, qualquer solução, esteja sendo infundida de forma contínua, isso mantém a hidratação, que é extremamente importante para o sistema renal, para controlar a pressão do paciente, para controlar um pouco a semodinâmica do paciente. Porém, entretanto, todavia, como é que eu vou ter glicose? Fazendo só soro glicosado? Não é bem assim, tá? Porque o alimento tem outras fontes, tem outros nutrientes importantes. Então vamos lá. Quando um paciente é hospitalizado, a primeira coisa, o primeiro item que o médico prescreve para uma internação é a dieta. E quando a gente fala desse item prescrito, a dieta do paciente, ela pode ser livre. O que é uma dieta livre? A sua. A sua dieta é uma dieta livre. Então quando o paciente tem uma dieta livre, significa que ele pode comer qualquer coisa. O paciente pode receber uma dieta restrita. Por exemplo, se o paciente é hipertenso, ele é diabético, então ele vai ter as restrições. Mas essa dieta que você come, que eu como, que o paciente recebe lá na prescrição, isso é uma dieta enteral. Porque você está mastigando, vai mastigar e vai comer, isso é entérico. Então isso é um tipo de dieta enteral. Porém, alguns pacientes hospitalizados, devido a, eu não vou entrar em nenhum quesito aqui agora, ele não consegue ou ele não pode se alimentar de forma que a gente é acostumado. Qual é o que alimenta a boca, mastiga, deglutição. Ele não pode por alguma razão, porque ele está em estado de coma, porque, enfim, ele não pode. Eu não vou entrar nesse quesito. Falei que não ia entrar, enfim, não vou entrar. E aí é indicada uma sonda enteral para esse paciente, conhecida como a sonda de Duboff, que é a sonda que a gente passa nesse paciente. Agora, eu não posso pegar um arroz e colocar naquela sonda. Não posso pegar um feijão, não posso colocar nada naquela sonda. Então existe a nutrição hospitalar que pode fazer o quê? Uma dieta artesanal. Pode pegar esse alimento, bater em um liquidificador, deixar ele no aspecto que é possível fazer na sonda para o paciente. Então é um tipo de dieta enteral artesanal. Existe também o nutricionista, o médico, né? Pode entrar num consenso ali também, para não ter que fazer esse trabalho todo no hospital. Então ele pode receber umas bolsas, né? Aí tem várias marcas, não vou citar nenhuma, até porque eu não estou sendo patrocinado, né? Recebem umas bolsas de nutrição enteral. Aquelas bolsas que a gente só vai pegar, de acordo, já vem pronta ali, né? A gente vai pegar aquela bolsa e vai instalar para o paciente. Então aquilo ali também é uma dieta industrializada. É enteral industrializado. Então anotem aí. Temos dois tipos de dietas enterais. Tem dois tipos de dietas enterais. Industrializada e artesanal. Artesanal quer dizer caseira. Quer dizer que você, qualquer coisa que você bater no notificador e colocar no paciente, é uma dieta artesanal. Aquilo que você já compra pronto, seja na farmácia hospitalar, seja que vem pronto ali de uma empresa, aquilo ali foi feito em uma indústria. Então dieta industrializada. Então temos dois tipos de dietas enterais, certo? Que o paciente pode, no hospital, receber quando ele está com uma sonda nasa entérica. Ou, em alguns casos, o seu paciente pode ter uma GTT, que é uma gastrostomia. Está bem aqui na região do estômago, enfim, ou em outro local. Mas que seja uma sonda que vai receber também alimentação. Então, seja por GTT ou por alguma sonda nasa entérica, a dieta pode ser industrializada ou artesanal. Isso depende das circunstâncias, seja lá no home care, seja no hospital. Isso é a dieta que vai chegar para o paciente. Isso aqui a gente entende como dieta enteral. Dieta enteral, nunca. Anote essa informação extremamente importante. A dieta enteral, ela nunca poderá ser feita por via venosa. Nunca, 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 nunca. Por que nunca? Porque ela não é estéreo. A comida que você come, ela é estéreo? Não é. A comida que você come não é estéreo, entendeu? Ela não é contaminada, mas ela não é estéreo. Não foi esterilizado o arroz e feijão que você come. Então, aquela dieta industrializada que a indústria fez, ela não foi feita uma esterilização. Não é contaminada. Mas ela não tem ali os quesitos. Até tamanho, até as substâncias que tem ali, não pode ir para a corrente sanguínea de forma nenhuma. Não pode. Então, dieta enteral, nunca poderá entrar na corrente sanguínea. É, do que que acontece se colocava? Você vai matar o paciente, ponto final. E a culpa é sua. Tinha que presa, perdeu o corém, sai no Fantástico, sai em qualquer lugar. Porque você cometeu a pior coisa da vida, que é matar alguém. Imagina só, você estuda pra quê? Pra salvar vidas, não pra fazer coisa errada. Dieta enteral não pode ir por via venosa. Vai matar o paciente. Não pode, não pode. Leite na veia. Leite não é enteral? Quando colocar leite na veia, quantas pessoas já morreram? Olha, dá um Google aí e coloca nas manchetes. Quantas pessoas colocaram leite na veia e aí a paciente morreu? Certo? Então, isso é pra ficar bem claro, pra ninguém esquecer. Dieta enteral é pela boca, ou pela sonda, ou pela GTT. E ponto final. Não tem discussão. Não se discute. É esse ponto. Dieta parenteral. A dieta parenteral, ela é exclusiva por via venosa. A dieta parenteral, ela é manipulada em um laboratório próprio pra isso. Ou seja, eu só posso fazer dieta parenteral na veia do paciente. Seja no acesso central, seja no cateter pique. Enfim, a dieta parenteral eu faço em acesso central. E aí a gente tem duas formas de entender a nutrição parenteral, que é a NPT e a NPP. NPT, nutrição parenteral total. Então, o T é de total. NPP, nutrição parenteral parcial. A nutrição parcial, entenda, pode ser feita por acesso venoso periférico. Pode. Qual que é a melhor recomendação? Acesso central. Nutrição parenteral total, apenas em acesso central. Não pode ser feita em acesso periférico. Ponto final. Ficou claro? Tá? Então, NPT, apenas acesso central. NPP, pode ser feito em ambos. Periférico ou central. Lembrando que sempre a preferência vai ser por acesso central. É uma dieta estéreo, manipulada no laboratório, de forma estéreo. A instalação também precisa ser de forma estéreo. E aí depende de cada local, mas os protocolos colocam que o enfermeiro que deve instalar a nutrição parenteral total. Ou a NPP também. Beleza? Então, temos aí um conteúdo rápido, né? Falei muito, muito, muito rápido, das duas dietas, né? Dieta enteral, boca ou sonda ou GTT. Dieta parenteral, acesso periférico ou acesso central. Lembrando, periférico se for NPP e acesso central, NPT. Tá bom? Então, basicamente é isso. Você tem que ter esse nível de conhecimento pra trabalhar na assistência, numa terapia intensiva, numa internação. No home care, você precisa saber disso, tá? Então, não confunda as dietas. Agora, só pra gente finalizar, tem a parte dos cuidados de enfermagem que, se vocês gostarem desse vídeo, eu coloco aí como é que funciona, como é que instala, quais são os cuidados. Que tem várias coisas que precisam ser faladas sobre os cuidados. Os meus alunos dos programas enfermeiros fora da curva ou técnicos de alto nível, já sabem. Se você quer ser um deles, vou deixar aqui abaixo na descrição o link da lista de espera pra próxima turma. E aí Obrigado.